É o Rodinho Rafaela Santos A favorita E quando eu penso que eu vou te esquecer E quando eu penso que eu já te tirei da minha mente E quando eu vou dormir só vem você Eu tenho sonhos de amor com a gente Tô te esperando no mesmo lugar Não fique com ninguém desde que cê foi embora É que pra nós eu vou te confessar Que sem você até minha cama chora Até minha cama chora Então volta, a vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer, não dá pra viver sem você Então volta, a vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer, não dá pra viver sem você É o Rodinho Rafaela Santos A favorita E quando eu penso que eu vou te esquecer E quando eu penso que eu já te tirei da minha mente E quando eu vou dormir só vem você Eu tenho sonhos de amor com a gente Eu tenho sonhos de amor com a gente Tô te esperando no mesmo lugar Não fique com ninguém desde que cê foi embora É que pra nós eu vou te confessar Sem você até minha cama chora Até minha cama chora Então volta, a vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer, não dá pra viver sem você Então volta, a vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer, não dá pra viver sem você Então volta, a vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer, não dá pra viver sem você